E aí galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu vou tá ensinando a vocês a combaixar o GTA Dragon Ball aí no seu Android mano Bom lá no vídeo do GTA Naruto eu falei mano se vocês deixarem muito like eu vou trazer beleza? E até que vocês deixaram bastante like, então eu tô aqui trazendo pra vocês beleza? Então por favor mano deixa o like nesse daqui também, pois é um GTA muito top beleza? E é dois, bom pra gente tá instalando aqui a gente vai tá precisando do GTA original instalado Então eu vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, um vídeo que eu fiz ensinando a vocês a combaixar o GTA original Completo tudo aí de graça no seu Android beleza? Então você vai lá, instala ele e volta pra esse vídeo A gente também vai tá precisando do IES File Explorer que é um gerestidor de arquivos A gente também vai tá precisando do aplicativo Mega pra tá baixando aí Do RAR pra gente tá descompactando por causa que no IES File Explorer pode dar algum erro beleza? E também do CPU-Z pra gente tá sabendo qual é a nossa GPU Após isso vamos tá entrando aqui no CPU-Z Lembrando que o link do criador tá aqui na descrição Mais o link de todos os aplicativos e o mod Beleza? E é dois, bom Quando a gente entrar aqui no CPU-Z Vamos tá procurando a opção GPU-Render, beleza? Bom, ali vocês tão vendo que o meu está Adreno, beleza? O seu pode tá Adreno, Mali ou PowerVR Caso o seu pode tá... é, vai Caso o seu seja Tegro, um exemplo Não vai tá funcionando Então só vai tá funcionando na GPUs Adreno, Mali e PowerVR, beleza? Então guarda aí, no caso aqui é Adreno, beleza? O meu é Adreno no caso Então após a gente saber qual é a nossa GPU Vamos tá entrando aqui no IES File Explorer Vamos na primeira opção Armazenamento interno Vamos na pasta Mega Mega Downloads Vamos apertar aqui em cima do nosso mod, beleza? Vai tá o ícone dele aqui E o nosso mod Vamos tá apertando em cima Vamos tá selecionando aqui o RAR, beleza? Vamos lá Vamos tá indo ali em Extrair Arquivos E vamos dar um OK Vamos lá Aqui ele vai tá pedindo a senha A senha é E... Opa, calma, é tudo em maiúsculo, beleza? E-S-J Espaço Gamer Que é o nome do criador E vamos dar um OK pra começar a extrair É rapidão, mano Então eu vou dar um corte É, tipo, é rapidão mais ou menos, né, mano? Mas eu vou dar um corte no vídeo aqui Pra ir mais rápido Pro vídeo não ficar tão longo, beleza? Então é isso Eu vou dar um corte aqui E quando terminar eu volto Beleza, galera? Quando terminar vamos tá voltando E voltando novamente, beleza? Bom Vai tá aparecendo essa pasta Então o arquivo aqui em RAR Do nosso mod a gente já pode apagar Então vamos apertar em cima dele E vamos ali embaixo na opção do meio Em apagar E vamos dar um OK Agora vamos tá voltando Vamos tá indo em Android OBB E aqui vai estar a nossa pasta Com o ponto Rockstar Games O que que a gente vai fazer? Vamos apertar e segurar em cima dela Vamos ali embaixo na opção renomear E vamos dar E vamos tá colocando o número 1 Aqui na frente E vamos dar um OK Após isso Instalar Bom Ali em cima tá Grunt F Auto 5 Né, mano? Que no caso é o GTA 5 Mas é 2, mano Não é mod de GTA 5 Não é nada, beleza? É só o APK Que foi usado aí Pra jogar no mod Beleza? Mas não é GTA 5 É o nosso GTA do Dragon Ball Que é muito top E é isso, mano Vamos lá Então vamos tá esperando, mano Vamos Enquanto isso, né, mano Se inscreve aí no canal Caso você não é inscrito E é 2 Outra coisa também é caso De configurações bloqueadas Vocês vão em configurações Segurança E marque a opção Fontes desconhecidas Beleza? E agora eu só tô esperando aqui Vamos lá Beleza, galera Quando terminar Vamos tá apertando em concluído Vamos lá Vamos tá apertando e segurando Em cima do ícone do nosso jogo E a gente já pode apagar Agora vamos tá entrando Dentro dessa pasta Vamos apertar e segurar aqui Em com.rockstargames.gtsa Vamos ali embaixo Na opção em mais Mover para Vamos em Android Data E vamos dar um ok Beleza? Agora Lembra que lá no começo Eu falei pra vocês aí Pra gente tá sabendo Qual é a nossa GPU, mano Então A minha é a Adreno Agora Caso a sua seja malha Ou algo do tipo O que a gente vai fazer Vamos tá voltando aqui Vamos tá indo lá em Android É... Data Cadê? Com.rockstargames Files Vamos em textdb E agora em GTA E agora em GTA Barra int Mano Aí vai tá contendo Esses três arquivos aqui GTA Barra int .dxt Beleza? O seu vai vir assim Bom Caso o seu seja Adreno Você não precisa mexer Beleza? Agora Se o seu for malha O que a gente vai fazer? Vamos apertar aqui E segurar no arquivo Vamos apertar em 1 Né mano? Vamos em Renomear Vamos tá apagando aqui O dxt Dxt Vamos tá apagando E se o seu for malha A gente vai tá colocando ETC Beleza? E caso seja É... Power VR A gente vai tá colocando PVR Beleza? Então É... Você vai tá renomeando E vai dar um ok Mas A gente que tem Adreno Não vai tá precisando mexer Por causa que Adreno É dxt mesmo Então Se for malha Você vai renomear Para ETC E se for Power VR Vai tá renomeando Para PVR Beleza? Agora vamos tá voltando Vamos tá vindo em OBB E a gente vai tá retirando O número 1 Beleza? Pronto mano Quando a gente retirar O nosso jogo já tá instalado E pronto para ser jogado Então é isso né mano Eu vou entrar aqui Pra vocês verem como é que tá esse jogo Se funcionar no meu Porque Tá dose Mas beleza Então Eu vou entrar aqui E quando eu entrar Eu volto Eu vou entrar no meu 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 Why you gotta be so rude? E beleza, galera, mano Bom, como eu já sabia, né, mano O meu, no caso, ele entra no jogo e tal Mas simplesmente trava tudo, né, mano Pois o meu aparelho tem apenas 1GB de memória RAM Aí, beleza? E aí não deu pra mim tá gravando Mas eu peguei aqui uma gameplay aqui pra vocês verem como tá o jogo, beleza? Então os créditos ao criador e da gameplay tá aqui na descrição, ok? E, mano, esse jogo é muito zica Os gráficos dele, aí você já viu que tá muito foda Tem até poderes, mano Como o Kamehameha, beleza? Que é um... É quase, tipo, você pensa assim Caraca, mano, tem até Kamehameha no jogo Mas é, mano, o mod é bem completasso E é isso, beleza? Mas, bom, galera, o vídeo é esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha pros seus amigos Bom jogo pra você Fique com Deus Falou! Tchau! 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 Tchau!